Saudações meus amigos, vamos começando então mais um Drops in Sofia Vou falar um pouquinho hoje sobre uma nova série da Netflix Que estreou acho que foi, acredito que mês passado A série se chama Mindhunter Pra quem gosta de filme de suspense, pra quem gosta de uma boa história de detetive É uma boa pedida Bom, a série é centrada no início da psicologia forense Como foi criada a ideia de psicologia forense lá nos Estados Unidos Inclusive como foi cunhado o termo serial killer Que a gente utiliza, até aqui no Brasil a gente utiliza, assassino em série Ali nos anos 70 os Estados Unidos vinham um crescendo de casos de assassinos em série Que seria então uma pessoa que comete mais de 3 crimes em sequência Mais de 3 assassinatos em sequência Tendo ou não um padrão E a polícia é bastante despreparada Não sabia como lidar com esses casos Muitos dos policiais, inclusive no início da série mostra bastante isso Eram pessoas que mal e mal sabiam ler e escrever Simplesmente tinha aquela mentalidade de Ah, vamos pegar e dar um tiro nesses caras Vamos tocar dentro da cadeia Vamos deixar por isso mesmo Então a ideia parte de um rapaz, de um jovem que trabalha no FBI Ele dá aula de negociação com reféns e etc E parte dele é essa ideia de estudar mais o lado da psicologia dos assassinos Ele tem então a ajuda de outro agente do FBI Os dois começam numa jornada pelo país Ele é quase que um road movie, um filme de estrada Porque tem bastante aquela questão da viagem Os dois viajam de avião, viajam de carro Entrevistando diversos assassinos por todo o território dos Estados Unidos Durante as viagens eles conhecem uma outra psicóloga Que também lançou alguns livros mais ou menos tratando desse caso De fazer um estudo diferenciado a respeito da psicopatia Ela é produzida pelo David Fincher Quem não lembra aí do David Fincher Ele é o diretor de Clube da Luta, Seven, Zodíaco É um cara que tem bastante experiência no assunto Ele também dirigiu alguns episódios E é produzido também pela grande atriz Charlize Theron No elenco a gente tem o Jonathan Groff E a gente tem o rol do Marco Kalani Os dois são atores bastante desconhecidos Os dois fizeram pontas e até algumas figurações em filmes E a gente tem também a Anna Torv A Anna Torv pra quem assistiu aí a série Fringe Lembra dela como o agente Olivia da série Fringe Os assassinos colocados na série Mostrados na série Acho que dois dos mais famosos Acho que dá pra se dizer que é o Ed Kemper Que no início da série aparece Um cara que cometeu crimes terríveis Mas que ajudou muito eles depois quando estava preso Comentando, contando a respeito do que é a mente de um assassino E o Dennis Harder também O Dennis Harder aparece na série Durante a série vai tendo flashes Vai tendo momentos onde aparece um cara de bigode Entrando nas casas Um cara bastante suspeito E esse é um assassino também que ficou bastante famoso O Dennis Harder A série tem alguns momentos que comenta No Charles Manson Um assassino que inclusive morreu há pouco tempo Ficou muitos anos preso Ele era um assassino que liderou uma seita A série não mostra ele diretamente Mas comenta a respeito dele E o assassino também O filho de Sam Que era um assassino também Que teve inclusive filmes Que foi feito a respeito dele Matava as suas vítimas com uma arma E etc Uma arma de fogo e tal É muito interessante porque Como são fatos reais A série foi baseada num livro De mesmo nome Mindhunter E esse livro deu origem Como eu disse, foi o pontapé inicial Para a psicologia forense Dentro dos Estados Unidos E inclusive foi uma inspiração Para o Thomas Harris Que é o escritor da série Hannibal Dragão Vermelho Silêncio dos Inocentes Hannibal E depois futuramente A Origem do Mal Ele baseou alguns personagens Personagens da vida real Nos personagens do livro O personagem Jack Crawford Que é o chefe da FBI Ali no Silêncio dos Inocentes E tal Ele baseou nos investigadores Que estão presentes aí Que a gente viu na série E inclusive essa questão Da entrevista Da pesquisa feita com um assassino Para conseguir pegar o outro Para conseguir entender A mente de um outro É isso a gente vê nos livros dele Nos filmes baseados Nas obras dele E obviamente está presente No livro Mindhunter E na série Mindhunter Então fica aí a nossa dica Para quem gosta Como eu disse Para quem gosta De um bom suspense Uma boa história De investigação A série Mindhunter Que está no catálogo Da Netflix Já foi confirmada inclusive A segunda temporada Então Para quem gostou do vídeo Curte e compartilhe com os amigos Se inscreve lá no nosso canal Curte a nossa página do Facebook Nosso Instagram Nosso Twitter E está saindo agora Para essa semana Na semana seguinte O sorteio Da réplica da Millennium Falcon Sorteio lá Que está na nossa página do Facebook Da saga Star Wars Para comemorar aí O lançamento do novo filme Então Dá uma corrida lá Que de repente ainda dá Para... Dá tempo de participar ainda Então é isso pessoal Fique com Deus Forte abraço Tchau 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 Tchau